Salve seus mitos, sejam bem-vindos ao canal EB3 Gamer e minha tropa no vídeo de hoje, mano, vou estar ensinando pra vocês como tá baixando e jogando o Alpha Ace, tropa, num celular fraco, celular que tá com pouca memória e ainda assim você quer tá jogando esse jogo insano, beleza? Então já chega metendo aquele dedão insano no like, se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever e também de ativar o sininho, que é muito importante pra vocês receber os meus vídeos, beleza tropa? Agora eu vou lá ensinar pra vocês como tá baixando e instalando esse jogo aí em qualquer celular, meu parceiro Então tropa, é o seguinte, o pessoal me pediu aí pra mim tá ensinando como baixar esse jogo no celular fraco, porque tem pessoas aí que tá indo na Play Store procurar o nome do jogo, não tá achando E ainda assim, quando acha o nome do jogo, não consegue baixar porque o celular tá sem memória Então eu vou tá ensinando aqui uma dica insana pra vocês que vai fazer toda a diferença Tropa, se você tem um celular fraco, um celular com pouca memória aí e quer tá baixando esse jogo, vocês vão vir aqui nas configurações do seu celular, beleza? Chegou nas configurações, vocês vão vir aqui em aplicativos, abrir os aplicativos, vem aqui em ver todos os aplicativos E aqui vocês vão tá vendo aí todos os aplicativos que tem instalado aí, aplicativos, jogos, qualquer coisa que tem instalado no seu celular E você não usa, meu parceiro, tá instalado aqui só ocupando memória e você não usa de jeito nenhum Então você vai tá escolhendo aí seus aplicativos, ou jogos, igual eu falei, e vai tá desinstalando ou então parando ele, beleza? Eu vou tá procurando uma aqui, por exemplo, deixa eu ver uma aqui tropa, que eu não uso né, porque todos aqui eu uso Esse rádio, ah eu nem uso rádio, pra que que eu quero rádio? Então eu vou tá desativando aqui a rádio, eu nem uso rádio, vou tá desativando e forçando a parada dela Vou voltar aqui, se por acaso você se arrepender e querer ativar de novo, só vim aqui e apertar em ativar tropa, é muito simples, entendeu? Eu tô dando a rádio de exemplo, mas vocês podem fazer isso em qualquer outro aplicativo né tropa, é isso mesmo Deixa eu ver outro aplicativo, é porque todos os aplicativos que tem aqui eu uso, então eu não posso tá desinstalando nem desativando qualquer aplicativo Por exemplo, o M Game, você vem aqui e aperta em desinstalar o M Game, eu não vou tá desinstalando porque eu uso Mas vocês desinstalam todos os aplicativos ou jogos que tiver aqui, beleza tropa? Isso que você não usa, isso que você acha mais importante, jogar ou então o aplicativo que tá aqui Se tá aqui e você não acha muito importante, então você vem aqui e desativa, simples assim minha tropa Isso daí já vai te dar uma grande quantidade de memória pra você estar conseguindo baixar Depois que vocês limpar aí uma memória aí pra você estar conseguindo baixar o jogo, o que vocês vão fazer? Vocês vão primeiramente tropa, a primeira coisa, vir na Play Store e pesquisar o nome do jogo, entendeu? Vim na Play Store aqui e pesquisa o nome do jogo Se o jogo aparecer aqui, vocês vão tá apertando em instalar, vai instalar o jogo de boa e esperar, beleza? Por um acaso, se você vir na Play Store e não achar o nome do jogo, porque tem celulares que tá acontecendo isso Você vai no link que vai tá aí na descrição ou no comentário fixado Chegou no link, vocês vão tá vindo pra aqui, pra Google Play aqui no site, entendeu? Chegou aqui, vocês apertam aqui no nome, instalar em mais locais, espera tá carregando tropa Chegou aqui, vocês vão tá apertando aqui e aqui vocês vão ver o seu celular, só você está escolhendo o seu celular No meu caso tá ali, Motorola Moto G8, tá ali embaixo, seu dispositivo já tem esse item instalado É porque meu celular já tem o jogo instalado, mas o de vocês não vai ter Então vocês vão escolher o seu celular aqui, depois que vocês escolherem, vocês apertam em instalar Que o jogo já vai tá fazendo o download aqui certinho no seu celular, beleza tropa? Isso se vocês não conseguirem encontrar na Play Store Agora tropa, eu vou dar uma dica pra vocês já aqui dentro do jogo Se por um acaso você baixou o jogo no seu celular fraco E ainda assim o jogo ficou com pouco FPS ou ficou travando aí, entendeu? Então eu vou ensinar uma dica aqui Mas antes disso eu já peço pra você deixar o likezão se você ainda não curtiu o vídeo, beleza? Deixa seu like e se inscreve e também ativa o sininho que é muito importante Depois que vocês baixar o jogo e instalar, vocês vão tá abrindo ele E vão vir aqui nessa engrenagemzinha de configuração Isso se o seu celular for fraco, beleza tropa? Essa dica é pro celular que é fraco Chegou aqui, vocês vão tá vindo nessa última opção aqui, gerenciar download E aqui vocês vão tá apagando tropa Tudo que você acha que não é muito importante pra você É claro que tudo que tá aqui mano é muito importante, né? Eu deixo o jogo mais bonito, são pacotes de skins, pacotes de músicas E mais, se o seu celular é fraco e você quer tá jogando esse jogo aqui sem lag, sem travar Então faça isso mano, porque seu jogo vai ficar sem skins, sem isso, sem aquilo Porém você vai ter uma jogabilidade melhor, beleza? Só você está vindo aqui apertando nessa lixeirinha aqui tropa Que vai tá apagando aí os downloads que você fez, entendeu? E se por um acaso você não fez mano, nem baixa, entendeu? Nem baixa tropa Porque isso daqui consome muita memória também E acaba atrapalhando aí pra aqueles celulares que é mais fraco Então tá aqui essa lixeirinha só, vocês apertar na lixeirinha E vir aqui em confirmar, por exemplo aqui toca músicas Vocês nem escutam música tropa Eu por exemplo, nem escuto música né tropa Vou tá vindo aqui em músicas pra vocês Olha, minha música é no zero ali Então vem aqui e apaga esse toca músicas aqui meu parceiro Vem aqui no modo, aqui em modelo também por exemplo Tem pacote de recursos de luva e essas coisas Pode apagar tropa, porque aí você vai ter uma jogabilidade melhor, beleza? A tropa Outra coisa antes que eu me esqueça Vocês vêm aqui nas configurações também, beleza? E vem aqui em gráficos, áudio e gráficos Não inventa de colocar aqui em redefinida não Porque aqui é o gráfico no máximo Mesmo se o seu celular for bom tropa É, tá dando muito lag aí se você deixar aqui Pelo menos até a versão oficial ser lançada Não use aqui no máximo não Porque você vai ser prejudicado, beleza? Se o seu celular é fraco, fraco, fraco Vocês deixam aqui no suave Mas se for um celularzinho melhor um pouco Deixa aqui no balanceada, beleza? No suave aqui vai ficar uma imagem um pouco ruim Porém, vocês vão conseguir rodar mais liso Se o seu celular for fraco, beleza tropa? Então é isso daí, foram as dicas de hoje Espero que vocês consigam jogar esse jogo De boa e sem travamento, beleza tropa? Já deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho e eu vou ficando por aqui, beleza? É isso daí, eu fui!